Atenção lojistas de todo o Brasil, você tem agora a sua melhor oportunidade. Inclusive, eu estou na loja de fábrica. Gente, isso aqui vai ser o pipoco pra vocês. Vamos ficar em foguetada, vamos comprar direto da fonte com o melhor preço do Brasil. Rafaela Calçados, essa é a Rafaela. Rafaela, eu tô chocada. Peças lindas, de qualidade. Tem novidade hoje na loja? Tem, tem sim, novidade. Tem várias rasteiras, saltos, vários modelos. Vamos começar pela papete? A gente vai conversando? Sim. Olha isso aqui, gente. Gente, nós temos uma linha completa de papetes. As papetes mais lindas, com o melhor acabamento. O acabamento aqui é impecável. No vídeo passado, eu comprei peças aqui na loja. Impecável é a palavra. E a partir de quanto, Rafaela? As papetes são a partir de 49 reais. Tô chocada. Olha isso. Olha a riqueza dessa papete, gente. Que coisa mais linda. Uma variedade, assim, muito completa, de todos os estilos. Olha que luxo isso aqui, gente. Olha que riqueza. Peças, assim, realmente muito diferenciadas. Pra você, lojista, ganhar dinheiro, revender, ganhar dinheiro de verdade. Acho que esse é o nosso intuito. Ela é muito conhecida aqui, gente, por trabalhar, assim, com produtos de muita qualidade. Eu vou mostrar agora pra vocês. Já, já eu mostro. Que tem uma novidade aqui. Mas eu vou pedir aqui pra nossa câmera vir mostrando pra vocês a variedade de produtos que tem. Rafaela, calçados de salto. Cada um mais lindo que o outro. Sim, são bem bonitos. Esse é o escarpão, né? Uau. O escarpão tá lindo. Olha a quantidade, gente. E tem vários modelos. Olha esse aqui. Olha isso, gente. Olha essa peça. E olha o brilho. Não. Demais, dá conta. Aqui de perto ainda, gente. Tá mais bonito ainda que pela câmera. Olha que lindo. Então, assim, uma variedade muito completa de produtos, calçados no geral, saltos de todos os estilos, escarpão, sandália, rasteirinhas, de tudo um pouco, né, Rafael? Tem tênis, papete, é salto. Opa, antes de ir pra rasteirinha, você falou tênis. Tênis. Mostra pra gente a sua novidade. Essa novidade babada. Olha só que lindo. Nossa, é lindo mesmo, gente. E é fabricação própria, tá? Não é réplica. É o mais importante. Com certeza. Não é réplica, tá? É fabricação própria. Nossa, gente. Esse aqui é a coisa mais linda da vida. É muito chique? Detalhe. Preço. 149 reais o tênis. Nossa, gente. Eu estou chocada. Vocês ficam assim, ai, Paulo, traz tênis. É porque, assim, gente, pra eu trazer tênis, é como a gente acabou de falar. Eu não vou trazer réplica pra vocês. Eu só vou realmente trazer o que é o melhor. E os tênis, quando ela me falou de fabricação, eu falei assim, a Rafaela, isso é uma novidade maravilhosa. Sim, uma novidade maravilhosa. Maravilhosa. E é muito confortável. Temos aí uma linha de rasteirinha completa também, Rafaela? Tem vários modelinhos de rasteira, assim. Dá pra dar uma variada boa. Que linda. Olha só, que lindo. Olha só. As rasteirinhas é a partir de quanto, Rafaela? As rasteirinhas, elas estão a partir de R$35,00 a R$54,00. Sim, tem uma variedade de preços. Nossa, eu amei essa daí, viu? Bem bonita. Maravilhosa. É confortável. Olha só, a palmilha é confortável. Olha só o lado que você vê. Que lindo. Ah, por falar... Eu vou falar uma coisa aqui, tá, gente? Porque como eu comprei, eu não comprei esse modelo aqui, não. Mas isso aqui é confort, né? É confort. Porque eu achei super confortável. Eu até falei com as meninas. Falei, gente, você coloca no pé, que delícia. É, e eu uso. Olha aí, gente. O dia inteiro, trabalhando, tranquila, tá? Essa sua tá linda, hein? Tá bem bonita. Essa sua é qual? Dali? Essa aqui, ó. Nossa, que linda. Nossa, maravilhosa essa, hein? Que chique, gente. Bem bonita. Ó, essa, por exemplo, custaria quanto aqui na loja? R$54,00. Pois é, uma rasteirinha dessa, gente. Você tem noção aí de quantos seus clientes revendem? É, as minhas clientes, elas revendem de R$110,00. Exatamente. Eu ia falar, a partir de R$99,00 é essas mais trabalhadas, né? Sim. Tem assim também, ó, de florzinha que tá super em alta. Nossa, essa aqui eu não tinha visto. Que linda. Tá bem bonita. Nossa, bem diferente, né? Sim. Uma variedade aí muito completa de produtos pra vocês. Toda vez que a gente vem cá, a gente realmente fica surpreendido com a qualidade e a quantidade de peças aí pra vocês revenderem. Grade completa do R$34,00 ao R$39,00. Ao R$39,00. E tem um diferencial, que é o quê? Ah, eu já sei. É a nossa videochamada, que o cliente, o quê? Ele vai ser atendido através de videochamada, passa no quê? Segurança pra ele, é como se ele estivesse vindo na loja. E as vendedoras vão mostrando os modelos. E assim vai, do R$34,00 ao R$39,00. Gente, as meninas estão tudo ali, ó. Tudo ali dentro, trabalhando, atendendo cliente. Na primeira vez que eu vim aqui, realmente, tava todo mundo com uma lojista aqui do outro lado e elas conversando. Eu falei, gente, a gente não é acostumado com isso. Não, vai. Todo mundo, né, geralmente nem gosta de atender dessa forma. Sim. Então, realmente, é uma grande oportunidade. O que eu vou fazer pra vocês? Vou deixar o contato na descrição. E no primeiro comentário vai ter um link também, só pra você clicar e ser direcionado pra equipe de vendas. Foi um prazer estar aqui. Sim. Muito obrigada, sucesso pra você. Sei que você tá aí com uma fábrica gigante. Logo, logo a gente vai ter uma novidade. Sim. Ficar à pressa pra acabar com essa... É, gente, vai ter uma coisa muito boa aí que você vai se sentir ainda mais confortável lá dentro. Sim. Mas espera que é só um spoiler. Só. Tá vindo por aí uma novidade. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.